Quem gosta de requeijão? Pode ser no lanche, naquela torrada, com um cafezinho e até como ingrediente de uma receita para deixar aquele molho bem cremoso. E quem sabe fazer um requeijão caseiro? A extensionista da Emater nos apresenta uma receita simples, prática e deliciosa. Meu nome é Janete, eu trabalho no escritório municipal da Emater de Gramado e hoje nós vamos passar para vocês uma receita de requeijão caseiro. O requeijão caseiro é muito simples, prático de fazer e fica uma delícia. Vocês nunca mais vão querer comprar requeijão no mercado. Para isso nós vamos precisar de 1 litro de leite integral, suco de 1 limão, mais ou menos 2 colheres de sopa e 2 colheres de nata. Pode ser usada manteiga também. Agora nós vamos colocar o leite para ferver. Depois que o nosso leite já ferveu, nós vamos tirar mais ou menos 1 meia xícara e vamos misturar o suco de limão. Misturar bem. E vamos deixar talhar mais ou menos uns 5 minutos é suficiente. Depois de 5 minutos, o leite estalhou, esse é o ponto que nós queremos para a gente coar o requeijão. E agora nós vamos colar. Uma peneira fina. Se você quiser colocar um pano dentro da peneira também pode. A gente vai colocar toda a massa aqui e esperar ele coar bem. Então, a nossa massa já dessorou. Nós vamos agora tirar aqui do coador, acrescentar uma pitada de sal, a nata e o leite que nós reservamos daquela quantidade que ferver. E depois nós vamos bater no liquidificador. Antes de bater no liquidificador, eu gosto de misturar um pouco mais aqui mesmo. Misturar os ingredientes aqui antes de colocar no liquidificador. Então, uma pitadinha de sal. Você pode usar sal temperado, se você quiser. Porque a matéria já passou a receita, né? Nata. Duas colheres de nata. É bem generosa, porque ele vai ficar bem cremoso. Você pode usar manteiga também, umas 25 gramas de manteiga. A manteiga vai fazer ele render um pouquinho menos, mas a cremosidade vai ser a mesma. Então, a gente só vai misturar um pouco mais aqui e bater no liquidificador. Esse requeijão, você pode colocar tempero verde nele. Então, ele vai ficar um requeijão temperado, com temperinho verde. Aqui a gente tem o temperinho verde. Manjericão, se você quiser, pode colocar também. Manjericão, se você quiser colocar cenoura, vai ficar um requeijão de cor de cenoura lindo também. Vou misturar mais um pouquinho da nossa leite. E vamos bater no liquidificador. Batidinha bem rapidinho, só para dar cremosidade. Agora, nós vamos transferir, então, depois de bater no liquidificador, a consistência que ele ficou. Transferir para um potinho, um recipiente e ele vai para a geladeira. O ideal, eu gosto de fazer ele à noite e que fique na geladeira até o outro dia, para dar consistência. E está pronto, então, o nosso requeijão caseiro. Agora, a gente leva ele para a geladeira para dar a cremosidade que a gente quer, a consistência que a gente quer. Esse aqui nós usamos nata. E esse aqui nós usamos manteiga. A consistência é igual. Qual é a diferença? O de nata vai render um pouquinho mais do que quando a gente usa manteiga. Um litro de leite dá em torno de 200 gramas de requeijão pronto. Um litro de leite dá em torno de 200 gramas de requeijão pronto. Um litro de leite dá em torno de 200 gramas de requeijão pronto.